Fala galera do canal aqui, fala aqui com o Alicante querendo mais um vídeo e o vídeo de eu trazendo esse joguinho né, como simples né, né, não é Super Battlemaker mesmo não né, é, né, e especial disso que eu tô fazendo aqui galera, é 500 inscritos aqui no meu canal mano, Mano, 500 inscritos, muito obrigado a vocês batendo essa meta aí, né, de 500 inscritos não, né, 500 inscritos não, né, 500 inscritos no meu canal mano, tô precisando muito aí pra vocês né, bater essa meta, e o vídeo de hoje né, vai ser de Super Mario 4 jogadores, mano, os caras mano, os caras mesmo dos fangames aí, criaram né, texturas de Super Mario Maker mano, Olha só que da hora mano, olha só, esse vídeo aqui que eu tô mostrando pra vocês, né, você pode escolher seu estilo aí né, olha aí ó galera, olha que massa mano, tem de Super Mario Bros, Bros 3, tem de Super Mario Road, mano, tá muito, muito da hora mesmo galera, essa textura aí né, tava com os caras, tá fazendo aí né, tá resolvendo muito aí né, pra ficar igualzinho, né, o Super Mario Maker 2 aí mano, vai ter até os elementos, olha que da hora mano, Ah mano, tem a Total Death, que da hora velho, tem a Total Death né, tá, você pode jogar com a Total Death né, eu acho que só se escolher qual que você quer jogar né, e tem um Turd também né, que tá mostrando aí pra vocês né, e tem um, sei que lá, os andamentos né, sei lá, é, acho que é os Battlegrounds né, não sei que é isso, mas ok né, Ah, tem a noite né, que tá em breve né, ah tem, que mesmo, o navio de, navio né, ah mano, tem na neve que da hora velho, na neve, esse vídeo aqui né, que eu tô mostrando aqui galera, eu baixei mais ou menos, tô mostrando pra vocês né, você vai ver os créditos aí do criador do, desse vídeo, e também, e também dessa textura né, não, não foi o que criou né, foi os caras mesmo, É só o vídeo que eu gravei, é, o cara gravou né, isso aqui lá, mostrando a textura mano, olha que da hora mano, os caras colocaram aí mano, pra ficar muito da hora, igualzinho, um Super Mario Maker, o 2 aí né, e para avisamos um, para avisar, para avisar, para avisar aí né, o lançamento desse jogo né, que as pessoas jogam aí e tal, né, seria muito da hora vocês colocarem, mano, até perder o World velho, Olha que da hora mano, mano, dos céus velho, imagina se tivesse, jogando Super Mario Maker aí né, de Android 2D mano, tudo vai ficar bem louco, querendo jogar né, só que não é né, é Super Mario Kart jogadores né, só botou, olha a textura, mano, olha a textura do Goomba velho, olha a textura do Goomba, mano, olha pra isso velho, se eu ver a textura do Goomba ali, fechando o olhinho mano, que da hora velho, olha o fechando o olhinho ali, vocês vão perceber, olha lá, eu vi, até eu vi ali velho, Mano, tá muito sensacional galera, muito bom, né, deixa eu ver o que é passar aqui outro né, a Super Mario Kart jogadores, é aí galera, vou finalizar o vídeo aqui, e falou, até o próximo vídeo, e fui, até os criadores aí, para mostrar para vocês, falou Tchau Tchau